Salgueira apresenta Bum! Correio no cinema Que emoção! Bate forte coração Segura, segura! Eu Salgueira apresenta Essa louca alegria Venha! O meu dia Cinema, show de bilheteria O carnaval É o prêmio pra você É o pé, gente! Eu Salgueira apresenta Essa louca alegria Venha, venha! O meu dia Cinema, show de bilheteria Vamos cantar! O carnaval é o prêmio pra você Olha a linda noite Noite de magia Meu dia O meu cenário Dessa terra Tantos personagens Essa fantasia É três cenas Vão brilhar na batalhela Uma superprodução O meu Salgueira Lançando a direção O tesouro perdido No fogo do mar Será de uma vida Quem vai encontrar Nas plantas da lágrima Madame Satã Ouviu a notícia Partiu de manhã Oi, oi! Quem bate o cara a cantar? Brasileiro Murequebrado Tão brasileiro Carmeiranda Se liga também Tá na procura Não bota pra ninguém Oi, oi! Tem mato pra avisar Põe-se Murequebrado Tão brasileiro Carmeiranda Se liga também Tá na procura Não bota pra ninguém E o meu amigo Com o sonho Com o sonho Sim! Vacina Obre o buchiche Todo o corpo se mexica Hey! Quem é que faz de cá? E a tropa vai na vida E a passarada Por uma viagem Entre a mesa Dimensão Estrelas Internacionais Na trama Dessa confusão Sorria Vem contra a cena Não te filmar Vem dar o Oscar Da academia Eu vou ver a presença Essa louca alegria Venha ver O meu dia é cinema Show de bilheteria Que show! Que show! O carnaval é prêmio pra você Que a salveira apresenta Essa louca alegria Venha ver O meu dia é cinema Show de bilheteria O carnaval é prêmio pra você Olhe na noite Noite de magia Meu dia é o cenário dessa terra Certíssimo! Tão os personagens Essa fantasia É preciada Vão brilhar com a batalha Vão brilhar com a batalha Uma superprodução O meu salveiro O meu salveiro Lasqueando a direção O tesouro Perdido Vão brilhar com a batalha 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 Eu sou uma batalha Vão brilhar com a batalha Vão brilhar com a batalha Esquilhar com a batalha Estrelas internacionais Pra você, meu salteiro apresenta essa louca alegria Vem, 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 vem O meu dia se lembra, sou de bilheteria O carnaval é um prêmio pra você Meu salteiro apresenta essa louca alegria Vem, 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 vem O meu dia se lembra, sou de bilheteria O carnaval é um prêmio pra você Meu salteiro apresenta essa louca alegria Vem, vem, vem O meu dia se lembra, sou de bilheteria O carnaval é um prêmio pra você Meu salteiro apresenta essa louca alegria Meu salteiro apresenta essa louca alegria Bonito demais!